Olá pessoal, sou o Claudio Ramos, também conhecido como Legão Vips, trabalho aqui em Londres na construção e gostaria de mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, como é trabalhar na construção civil aqui em Londres. Aqui está a grossura do postelanato que a gente vai colocar agora aqui, que é o postelanato sem argamassa, o flutuante, é um rústico áspero, a peça é bem grossa, aqui vai medir uns dois centímetros e meio por aí, para aguentar o peso. Vou mostrar como é que é montado a peça que vai suportar o peso aí do postelanato. Essas aqui são partes, essa vai no chão, essa outra se encaixa aqui, e aí ela tem uma regulagem em cima. Essa regulagem em cima é onde você coloca o taio aqui na quina dele certo, entendeu? Isso, aí você vai aumentando a altura. Esse aqui aumenta a altura, onde você quer, para baixo ou para cima, depende da altura do piso que você quer. Exatamente. Esse aqui, ele estende até a altura que ele vai, o máximo, na verdade, é esse aqui. Aqui uma visão de como vai ficar o postelanato. A única parte que vai ter massa vai ser essa parte aqui, onde tem esse concreto perto da porta. Aqui uma visão por baixo, como é somente encaixado. E para chegar ao nível, a gente regula aqui por aqui. E no meio da peça aqui embaixo também vai uma dessa, mas cortada todas essas pontas que servem para dividir uma peça da outra. Então no centro a gente retira a primeira pecinha já prontinha, nivelada. O único lugar que vai massa é aqui nessa lateral, que é próximo da porta. Por baixo como fica. Então no centro a gente vai fazer. Vamos lá. 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 na regulagem, só essa parte do concreto que vai um pouco de cola, um pouco de massa. Isso aí é o piso até o momento. Já finalizado o piso aqui flutuante, já prontinho, tudo terminado. Muito obrigado por ter assistido até agora esse vídeo. E não esqueça de deixar aí aquele likezinho para fortalecer o canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Espero que a gente te encontre no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.